O gerente executivo do INSS em Goiás destaca que não existe motivo para correria. O fato dela requerer agora ou se requerer o próximo ano não vai alterar em nada, porque o direito adquirido ela já tem. Então a mudança não vai impactar naquela pessoa que já adquiriu todos os requisitos legais para poder requerer a sua aposentadoria no 100%. Na prática, o trabalhador vai demorar mais a se aposentar. A mudança vale a partir do dia 1º de janeiro. A partir dessa data, o fator previdenciário, que hoje é de 85 para mulheres e 95 para homens, passa para 86 e 96. Ou seja, somando o tempo de contribuição e a idade do trabalhador, o resultado da conta vai ter que aumentar um ponto para ambos os sexos. De acordo com a legislação, a cada dois anos deverá subir um ponto, até que em 2026 a soma deverá ser de 90 para mulheres e 100 para homens. A mudança só vale para segurados do INSS. O tempo de contribuição não muda. 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Só que se o trabalhador optar por se aposentar antes de atingir a pontuação máxima do fator previdenciário, o valor do benefício vai ser menor. Para fazer as contas de quanto o benefício seria, é só fazer uma simulação no site do INSS, no www.meuinss.gov.br. Aí ela pode tirar aí as suas conclusões, se pode e se vai querer ou não pretear a aposentadoria. O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de Goiás lembra que essa é a regra atual. Com a reforma da Previdência que está sendo discutida no Congresso, deve haver mudanças. Por exemplo, a unificação das regras para aposentados do serviço público e privado. Não é possível ficar numa mesma nação com dois regimes que não têm razão de ser de tão injusto que são.